O filme Não Espere Muito do Fim do Mundo, que é uma produção romena do ano de 2023, é absolutamente genial, pelo menos a meu juízo. Mas ele também é um filme para os fortes, porque tem, por exemplo, a duração de 2 horas e 43 minutos, algo de muito superior àquela pegada que a gente se habituou, que é de alguma coisa em torno de 1 hora e 20, aproximadamente. Além disso, a narrativa do filme é lenta, grande parte dele se desenvolve com a protagonista dirigindo um veículo em Bucaresta, e, portanto, é um tanto quanto lenta, de certa forma, ainda que também seja vertiginosa, mas é uma repetição o tempo todo dessa pessoa conduzindo um veículo. Isso tem um sentido no contexto geral do filme, porque, pelo menos, na primeira camada de leitura daquilo que o filme faz, refere-se a uma crítica mordaz, contundente, da uberização da vida. E aqui eu preciso fazer um pequeno paninho para explicar, qualificar um pouco esse termo. Quando se fala de uberização, a referência não é apenas, ainda que inclua, o fato de que há muitas pessoas dirigindo veículos por meio do aplicativo que tem o mesmo nome, uber. Uberização se refere a isso, mas também a todos os entregadores, aos passeadores de cachorro, às pessoas que não têm mais nenhum tipo de relação formal com o que supostamente seria o seu empregador, ou seja, a uma absoluta precarização das condições de trabalho e, em função desse estado, uma vida que tem um aspecto um tanto quanto anárquico, que é, voltando agora ao filme, o que acontece é a protagonista. Ela é uma produtora de audiovisual que passa grande parte da ação do filme buscando entrevistas que estão sendo feitas para um produto audiovisual, é um filme corporativo, que vai ser entregue a uma empresa multinacional. Aqui há uma série de críticas sutis, porque, por exemplo, as entrevistas se referem a pessoas que sofreram acidentes de trabalho e sempre, de alguma forma, culpabilizando essas pessoas, o roteiro é conduzido dessa forma pelos acidentes que sofreram. E, portanto, de alguma forma, dizendo que as pessoas têm que pôr decisão própria para evitar o pior, adotar os equipamentos de segurança, porque, de um modo geral, o lado das empresas corresponde perfeitamente ao provimento dos equipamentos de segurança. O que a gente sabe que é absolutamente falso na Romênia, como também é falso no Brasil e em tantos outros lugares. Mas, de toda sorte, você tem esses trabalhadores que pertencem ao universo anterior de trabalhadores, é esse dos que estão dirigindo o Uber por aí, ou, enfim, entregando pizza. E, muito curiosamente, eles também têm uma faixa etária que é superior à da protagonista. E, enfim, esse é o primeiro recorte. Também, nesse aspecto, há alguma coisa de curioso, porque é um filme corporativo, aquele para o qual o trabalho é protagonista, e o que acaba acontecendo é que haveria... Há uma sugestão, visto que o contratante é uma empresa multinacional, de que essas empresas multinacionais seguem algum tipo de regra de segurança do trabalho. Ao passo que ela, que está buscando as entrevistas para fazer o filme corporativo, corporativo, desculpe, vive no mais absoluto perrengue ao longo de todo o dia. Então, o filme se inicia com ela acordando pela manhã, e depois ela dirigindo infinitamente, exausta, ao longo do tempo da narrativa. Ela vai indicando que, enfim, trabalha 14 horas por dia, às vezes 16. Reclama da sua exaustão para o chefe. O chefe está constrangido, de outra parte, por limitações orçamentárias terríveis para conduzir os projetos dele. Então, vai empurrando para ela, de alguma forma, a responsabilidade por fazer o que tem que ser feito, mesmo que ela esteja exausta. E ela, em uma série de momentos, está sempre prestes até a sofrer um acidente de trânsito, porque ela está exausta, ela precisa dormir, a certo momento ela dá uma paradinha para dormir. Mas o fato é que ela vive na mais absoluta precariedade no que se refere, pelo menos, aos direitos, vamos dizer assim, que atualmente se reconhecia como sendo de trabalhadores. Bom, o filme tem um conjunto enorme de sutilezas, algumas são bastante evidentes. A primeira é o fato de que ele trabalha em um regime cromático, diria que dicotômico. Ele se refere ao passado em cores e trata o presente em P&P. Para vocês terem uma ideia, essa remissão ao passado, colorida, é feita a partir de citações de um filme romeno também, do ano de 1982, que se intitula, numa tradução precária, Ângela, continue indo, Ângela, por acaso, é uma motorista de táxi, é uma jovem motorista de táxi, e esse filme, que é o que se remete ao passado, conta um pouco de sua vida, do seu trabalho diário, que é de taxista, em uma empresa, em uma companhia, suas relações afetivas, que são desenvolvidas a partir da profissão dela. Então, assim, é muito curioso porque, de certa forma, o filme parece indicar uma certa nostalgia do que havia na Romênia no período comunista. Mas eu acho que a leitura mais provável não é essa. O que talvez seja mais razoável dizer é que aquele passado que jamais se cumpriu no que se refere às suas promessas, as promessas socialistas, vamos dizer assim, tanto é que há um conjunto quase que ilimitado de críticas ao antigo ditador da Romênia, mas, enfim, aquele passado que não se cumpriu se resolve em um futuro que já nem promete mais nada. É um futuro, no caso do nosso presente, de uma penúria quase que absoluta e sem promessa. Não há nada a esperar, além dessa rotina maluca de trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia, 18 horas por dia. Tudo que o mundo oferece para as pessoas é, rigorosamente falando, isso. E aqui, mais uma ironia do filme, o título, não espere muito do fim do mundo, quer dizer o seguinte, o mundo provavelmente não vai acabar em uma catástrofe do tipo aquelas crises capitalistas abrangentes que se imaginava, mas vai acabar nesse ambiente, aparentemente, ou acabaria, segundo o próprio filme, nesse ambiente em que as pessoas são desprovidas de qualquer tipo de direito, são desprovidas de algum tipo de aposentadoria quando se tornam velhas e coisas desta ordem. É um mundo sem nenhum tipo de utopia. E aqui, eu não posso perder a oportunidade de lembrar um pouco as previsões de Francis Fukuyama sobre o destino sem oponentes da democracia liberal-burguesa. Para ele, isso era o que ele indicava a ser o fim da história. E o fim da história e o fim do mundo acaba nessa coisa que é dantesca, cômica, de certa forma, é cômica. Nós todos, nesse ambiente sugerido pelo filme, somos, de certa forma, cômicos. Somos como ratos assustados, correndo para cá e para lá o tempo todo. Eu faço aqui mais um pequeno parênteses. Primeiro, para dizer o que eu devia ter dito lá no início, eu vou deixar, evidentemente, referências na descrição do vídeo para o próprio filme, que eu estou avaliando, para o filme de Ângela, continuindo também. Mas eu quero fazer uma sugestão de audição, para compreender de maneira abrangente esse filme, que é o Não Espere Muito do Fim do Mundo, de uma palestra que foi feita no Instituto Humanitas Unicinos, que trata desse tema particular que é a uberização da existência. E ali o palestrante coloca essa questão num contexto ainda mais amplo, que é o da fragilização da vida democrática no mundo como um todo e a tendência que se observa de crescimento da extrema-direita neste ambiente. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu disse para vocês, uma indicação para essa palestra, que, se vocês puderem ouvir, me parece extremamente interessante, inclusive para compreender o tipo de crítica satírica que faz o Não Espere Muito do Fim do Mundo. Ainda no contexto da finironia que o filme propõe, há uma personagem coadjuvante, de certa forma, mas que me parece muitíssimo interessante de ser apreciada, que é uma executiva da empresa que contrata o filme corporativo. E é engraçado porque ela, na verdade, vai, de alguma forma, interferindo no trabalho da equipe que faz o produto audiovisual no sentido de transformar a realidade em benefício da companhia. Como disse anteriormente, por exemplo, responsabilizando os empregados pelos acidentes de trabalho que sofrem. E ela também, enfim, orienta uma série de depurações na locação que é feita para gravar um dos depoimentos de trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho. Então, tira isso, tira aquilo, faz referência à Rússia, enfim, não faça referência ao seu nome completo, do trabalhador que faz o depoimento, porque o sobrenome tem uma referência pouco elogiosa, vamos dizer assim, do ponto de vista do idioma romeno. E ela, na verdade, vai edulcorando, vai transformando a realidade em alguma coisa que é uma espécie de uma ficção. Ela ficcionaliza a realidade em benefício de sua própria empresa. E, a certa altura, quando o diretor do produto audiovisual começa a questioná-la sobre o porquê disso, enfim, por que fazer essas coisas, ela fala, olha, eu não sei, eu apenas trabalho no departamento de marketing. E o que fica muito evidente, porque em que pede ser uma executiva, alguém acima dela que faz uma interferência em que ele entra no vídeo, dá uma instrução e sai fora. Ou seja, esse mundo que a gente está habituado, da virtualidade, das interações por meio de aplicativos como Zoom, enfim, Google Meet e coisas desta ordem, em que você tem sempre aquelas pessoas que transitam sem estar em nenhum momento, de fato, introduzidas no debate que se está desenvolvendo. Então, é muito curioso essa personagem que, de alguma maneira, dá corpo e dá forma aos interesses capitalistas desse capitalismo, que é justamente o capitalismo na mobilização, esse ultraliberalismo, esse libertarismo, ou esse anarcocapitalismo, como, por exemplo, defende o Milley na Argentina, ela é um elemento dessa engrenagem que vai produzindo essa grande ficção segundo a qual tudo se passa ou se passará bem se você se dedicar o suficiente àquilo que tem que ser feito. Compreendido que aquilo que tem que ser feito nunca está na sua mão fazer. É a sua circunstância de vida que dita essa necessidade que te impõe, por exemplo, como se diz no filme, jornada de trabalho de 20 horas, por exemplo. Eu acho que também é importante falar um pouco dessa relação que nós mantemos com o ambiente virtualizado. A protagonista do filme, por exemplo, para, de alguma maneira, encontrar algum elemento de descontração nesse ambiente em que ela vive sob pressão, sob pressão da sobrevivência mais imediata, ela está dura, perde dinheiro para uma pessoa com a qual ela mantém uma relação afetiva, porque nunca recebe pelo trabalho que faz, pressão da jornada de trabalho, pressão no sentido de que tem uma mãe que está envelhecendo, que tem um problema que atravessa o filme lá, que é o fato de que uma companhia também imobiliária desativa um cemitério, quais são os parentes dela, ela é preocupada com a mãe, dirigindo e cansada, enfim. Mas ela, neste contexto de um total desarranjo da vida dela, de uma ausência de ritmo, de certa forma, ela faz filmes por Instagram, por TikTok, se não me engano, em que ela se traveste, e é um travestimento mesmo, ela usa um filtro dos aplicativos, como o homem fala as maiores barbaridades do mundo. Enfim, com relação à sexualidade, com relação às representações do ato sexual, a razão pela qual, inclusive, o filme, na plataforma em que ele está disponível, que é o MUBI, ele está para 18 anos. Mas ela é o tempo todo atravessada por essa atividade, que é a única atividade que resta a ela, que tem alguma natureza, se não prazerosa, eu duvido que haja prazer nisso, mas é uma atividade que lhe permite uma espécie de descontração. É um momento de recesso dela, mas é um momento de recesso que implica atividade, no final das contas. Ela não para nunca, ela não silencia nunca, e essa é um pouco a repercussão dessa uberização sobre a vida de absolutamente todos nós. É provável que, nessas minhas apreciações sobre o filme, algumas coisas fiquem faltando. Como disse para vocês, duas horas e quarenta e três de filme é um bocado de coisa para ser apreciado. Ainda assim, ainda que possa haver ausências na minha lacuna, na minha fala, eu estimulo vocês que têm uma preocupação, diria aqui, de natureza sociológica, filosófica com o mundo em que a gente vive, a assistir o filme e a lutar contra o desejo de desligar o aparelho. Eu digo, isso para vocês assistirem na plataforma Mubi, e a gente tem aquela coisa de estar cansado. É uma narrativa, muito, embora muito sarcástica, ao mesmo tempo muito asfixiante, de certa maneira. Muito contundente. As pessoas são expostas ao mais absoluto ridículo, de certa forma, no sentido que as suas vidas são colocadas de ponta cabeça e elas não têm como reagir a isso. E é dessa vulnerabilidade, eu diria para concluir, que o filme trata. Vulnerabilidade que alcança todos nós e que se agrava à medida que esse sistema roda. E aqui, só para deixar vocês pensando, essa ausência de direitos que é tipificado para a Romênia contemporânea, é um horizonte de possibilidade para todos nós. E aqui, uma indicação cristalina, precisa, eu acho, do ponto de vista econômico, basta a gente pensar na falência dos regimes previdenciários que a gente conhecia até então. A população envelhece, os regimes previdenciários pressupõem que os jovens pagam a remuneração dos velhos que se retiram da atividade produtiva, como vocês imaginam. Temos cada vez menos jovens, menos recursos adentrando no sistema. E os jovens que se mantêm empregados estão fazendo Uber, entregando pizza, passeando cachorro, sem nenhum tipo de contribuição ou aporte para esse regime que é o regime previdenciário. O que se pode imaginar disso? A falência desses regimes e, portanto, uma velhice destinada ao mais absoluto desalento. Ou seja, a nossa perspectiva é bastante complexa e, ainda que a crítica não resolva nada, é importante a gente se reconhecer nesse absurdo, porque talvez, vendo a nossa própria face, nessa desfaçateia, que a gente chama de ultraliberalismo, a gente consiga tirar energia para fazer alguma coisa, alguma ordem de oposição a isso, de maneira a aumentar a probabilidade que, no futuro, a gente não seja praticamente enterrado vivo na velhice.